Pra eu chegar até aqui Me olhem e dizem que eu não estou preparado Me olhem e julgam o meu jeito de adorar Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato Quando ninguém estava vendo eu chorar Eu vivi no deserto Sentindo frio e calor Renunciei minhas vontades Pelo chamado do Senhor Mas só Deus sabe o que eu trazei O que é? Diga! Por esse gol que eu me critiquei Pergunte a Deus sobre mim Mas eu não sou artista Não sou celebridade Não sou melhor e o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Mas eu não sou artista Aleluia Não sou celebridade Não sou melhor e o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto 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 Eu sou o melhor e o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto O que importa que ele cresça, que ele apareça, aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar, não sou celebridade Essa casa é dele, essa casa é dele, essa casa é do ar Quem tá passando, quem tá passando, quem tá passando, quem tá passando É legal, quem tá passando e ganhando, quem tá passando e ganhando Quem tá passando, quem tá passando e ganhando, quem tá passando, quem tá passando e ganhando Tá passando e ganhando, tá passando e ganhando E quando aquele cresça, que ele apareça, aqui tudo é dele Eu sei o meu lugar, não sou celebridade Essa casa é da sua terra, não é legal, não é legal, não é legal Vai te cháter Nessa macroma que fizeram pra você, da... ele vai te cháter Esse trabalho que fizeram pra você, parou, vai te cháter Que a macroma, a macroma, a macroma, a macroma e ama Ele fazia e pode dizer diante Vai te cháter Esse trabalho que fizeram pra você, parou, vai ir agora E ele vai se afrontar, esse trabalho é o lugar que ele lhe dá, valeu a pena Ele vai ser a tua casa, vai, 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 vai Ele vai ser a tua casa, vai, 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 vai Ele vai ser a tua casa, vai, 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 vai Ele vai ser a tua casa, vai, 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 Próximo aí, é pra agarrir Prego! 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 Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó! Quem pode levantar, pra que a porta é feio, Quem pode levantar, pra que a porta é feio, Se praga com o desingrede ligado, ele segura! Isso, como a gente tiver, cola que ela tiver Ai, ai, bicho aceita Esse trabalho que fizeram pra você Tem muita honra, seu destrela Mas vai ser isso Eu tô tendo cabeça de ceia Sendo pisada nessa caça Eu tô tendo aço e passo Sendo voltado Eu tô tendo esse laço de acidente Sendo de sempre Eu tô tendo queentar para você Eu tô tendo esse laço de acidente Devejando a bunda que você Uma geneva que faz como não conseguia Samilus prodiga para você T Doc Troli Pelo objetivo com a البaa 私 deseja cacelo Com fascinante Adults Paralel Uma, palagana Ejem Ele vai ganhar para a tua casa Ele vai te chamar É tua casa, se valeu, vai te chamar Quem pode perder se quebrar Quem dá ação de covaca Nada, nada, nada Mas como desvisa É esse lugar Esse lugar é a casa de bebês Esse lugar é a porta do céu É a escada de verde É a escada de verde Sobe anjo, desce anjo Sobe anjo, desce anjo Sobe anjo, desce anjo Nessa escada de verde Sobe anjo, desce, sobe anjo Sobe anjo, desce 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 anjo Vira de frente pro vaso mal ligado, vira de frente Faz uma dupla, faz um dia, aí atrás também, isso Aqui na frente, isso Pega a bola e o meu irmão é igual O meu irmão é igual Isso, vira de frente, isso Ninguém sozinha, ninguém sozinha Ah, vira de frente pro perdão agora Eu vou fazer o que o céu tá mandando Ah, vira de frente pro perdão agora Ele vai tocar no ar, se também vai fechar a bola Isso, ninguém sozinha De dois em dois Isso, se não der praça a gema, tu passais um trio Ah, tá passando a gema Ah, tá bateu, ah, bateu, ah, bateu, ah, bateu, ah, bateu Ah, bateu, ah, bateu, ah, bateu, ah, bateu, ah, bateu Ah, bateu, ah, bateu, ah, bateu, ah, bateu, ah, bateu Isso, de novo, de novo, pega Olha o que o meu pai vai fazer, ó Ah, bateu, ah, bateu